Oração de boa noite, entregue sua família ao cuidado de Deus. Sou o profeta pastor Marconi Silva e hoje estou aqui para orar ao seu lado. Nossa mensagem tem como tema, Deus cuida da minha família. E quero que você se lembre que em cada detalhe da sua vida, Deus está presente agindo com amor. Como diz em Salmo 121,8 O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Ele está com você em todos os momentos, protegendo e guiando a sua família. A família é uma das maiores bênçãos que Deus nos deu. E mesmo em tempos de dificuldade, podemos ter a certeza de que Ele está cuidando de nós. Com seu amor fiel e imenso, Ele vela por nossas casas e corações, trazendo paz e livramento. Hoje, juntos em oração, vamos entregar nossas preocupações a Deus, sabendo que Ele jamais falha e sempre cuida dos seus filhos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para continuar recebendo orações e mensagens edificantes que irão fortalecer a sua fé e a sua vida familiar. E nos comentários fixados, você encontrará o link do nosso grupo de oração, campanhas e testemunhos, para que você e sua família possam se conectar com a gente e com outras pessoas de fé. Pai Celestial, nesta noite que se aproxima, venho diante de Ti com o coração cheio de gratidão, reconhecimento e entrega. Tu és o Criador de todas as coisas, o soberano que governa o universo. E ainda assim, em Tua infinita bondade, Tu olhas para cada detalhe das nossas vidas. Teu amor é incompreensível, Tua graça é imensurável e Tua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. Hoje, especialmente, quero Te agradecer pela minha família, esse presente tão precioso que Tu nos concedeste. Sabemos que a família é uma das maiores bênçãos que recebemos nesta vida. Em Teu plano perfeito, Tu criaste a família como uma expressão do Teu amor, um reflexo da Tua própria natureza. Tu, ó Pai, és a nossa primeira família, nosso Pai eterno, e nós somos Teus filhos, criados à Tua imagem e semelhança. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 1 Com base nesta verdade, Pai, reconhecemos que todo o nosso esforço para proteger e cuidar da nossa família só será eficaz se estiver nas Tuas mãos. É por isso que nesta noite entregamos inteiramente nossa casa, nossos entes queridos e cada aspecto da nossa vida familiar a Ti. Sabemos que o Senhor, com Tua sabedoria infinita e poder ilimitado, é o único que pode verdadeiramente guardar, proteger e sustentar o nosso lar. Senhor, venho orar por cada pessoa da minha família. Peço que Tu toques com Tua mão poderosa o coração, a mente e o espírito de cada um. Que nenhum de nós esteja fora do Teu cuidado. Que nenhum de nós se sinta desamparado ou sozinho. Tua palavra nos promete que nunca nos deixarás, nem nos abandonarás. Hebreus 13, 5 E confiamos plenamente nesta promessa. Queremos caminhar em união, em amor e em harmonia, como famílias devem caminhar, mas precisamos de Ti pra isso. Peço, Pai, que cuides de nossa saúde física. O corpo que temos é Tua criação, é o templo do Teu espírito. E por isso peço que Tu preserves nossa saúde. Afasta de nós todas as enfermidades, todas as dores, todos os males que possam nos abater. Que cada célula dos nossos corpos seja restaurada. Cada sistema seja fortalecido. Cada órgão funcione perfeitamente, conforme o Teu plano divino. Para aqueles que em nossa família possam estar doentes ou enfrentando algum tipo de problema de saúde. Clamamos por cura. Tu és o médico dos médicos e nada é impossível para Ti. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Jeremias 17, 14 Senhor, oramos também pela saúde emocional e mental da nossa família. Vivemos em tempos difíceis, onde tantas pressões e ansiedades nos cercam. O inimigo tenta atacar nossas mentes com dúvidas, medos e desesperança. Mas Tu nos prometes paz. Uma paz que excede todo o entendimento. E é essa paz que clamamos nesta noite. Que cada membro da nossa família tenha sua mente guardada em Ti. Que possamos experimentar descanso emocional, sabendo que não precisamos carregar os fardos sozinhos. Que todos os sentimentos de ansiedade, depressão, desespero ou confusão sejam retirados de nossos corações. E que em seu lugar reine Tua paz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7 Pai, entrego a nossa vida espiritual em Tuas mãos. Mais do que a saúde física e emocional, sabemos que nossa saúde espiritual é vital. Que em nossa casa, o Teu nome seja sempre exaltado. Que possamos Te buscar com sinceridade de coração. E que cada um de nós tenha um relacionamento pessoal e profundo contigo. Que o altar de oração nunca se apague em nossa casa. Que a Tua palavra seja nosso alimento diário. E que possamos sempre nos aproximar mais de Ti. Peço que afastes de nós toda distração que possa nos afastar da Tua presença. Que possamos ser vigilantes, atentos às astúcias do inimigo, que tenta desviar nossa atenção de Ti. Mas sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, 4 E por isso, confiamos que Tu nos guardas em todas as nossas batalhas espirituais. Renova a nossa fé. Fortalece-nos no caminho. E ajuda-nos a permanecer firmes. Mesmo quando as provações vierem. Senhor, oro por nossos relacionamentos familiares. Peço que Tu sejas o centro de tudo o que fazemos. A base de nossas interações. A raiz de nosso amor e respeito mútuo. Ajuda-nos a sermos pacientes uns com os outros. Prontos a perdoar. Prontos a escutar. E sempre dispostos a entender. Que a comunicação em nossa casa seja aberta, honesta e cheia de amor. Afasta de nós todo o orgulhamos. Toda a dureza de coração. Que possamos ser compassivos e humildes. Como Teu Filho Jesus nos ensinou a ser. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. 1 João 4, 20 Senhor, oro pela prosperidade da minha família, não apenas materialmente, mas em todas as áreas da vida. Que sejamos prósperos em amor, em paciência, em generosidade, em fé. Que nunca falte o pão em nossa mesa. Que sempre tenhamos o suficiente para viver. E que possamos ser generosos com aqueles que precisam. Abençoa o trabalho de nossas mãos, Senhor. E possamos ser diligentes em tudo o que fazemos. Sempre buscando Te honrar em cada esforço e ação. Para aqueles de nós que estão buscando oportunidades de trabalho, peço que abra as portas. Tu és o Deus que nos provê e confiamos que estás preparando algo especial para cada um. Que possamos encontrar trabalho digno e justo, onde possamos exercer nossos dons e talentos e assim glorificar o Teu nome. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4,19 Pai, sei que também há batalhas que não podemos ver, lutas espirituais que enfrentamos sem perceber. Por isso peço que Tu sejas nosso escudo. Coloca Teus anjos ao redor da nossa casa, guardando-nos de todo mal, visível e invisível. Sabemos que o inimigo tenta destruir a unidade familiar, tenta semear confusão e desentendimento. Mas clamamos pela Tua proteção. Guarda-nos sob Tua poderosa mão e que o sangue de Jesus nos cubra como proteção contra todo ataque espiritual. Porque aos seus anjos dará ordens a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Salmo 91,11 Senhor, nesta noite peço que possamos todos descansar sob Tuas asas. Que o sono que teremos seja tranquilo, profundo e restaurador. Que cada um de nós acorde amanhã com o coração renovado e pronto para enfrentar um novo dia, com a certeza de que Tu estás conosco. Obrigado, Pai, por Tua fidelidade, por Teu amor que nunca falha e por Tua proteção constante. Colocamos nossas vidas, nossos sonhos e nossas esperanças nas Tuas mãos. Que o Senhor seja glorificado em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça de conferir o comentário fixado. Lá, você encontrará o link do nosso grupo de oração, campanhas e testemunhos, especialmente para você e sua família se conectarem com essa corrente de fé. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.